A atenção, foi dada a partida para o sexto páreo do programa. Grande prêmio, Estado do Rio de Janeiro. Saem o Ape, tomam a ponta, um corpo inteiro, Ozone corre em segundo, Urdans corre em terceiro, lá por fora Sharkboy aparece em quarto, avança, tomou a terceira, vai tentando a segunda, passou para a segunda, acende, está da primeira para a segunda, metade da retroporta, Saem o Ape, tem um corpo inteiro de vantagem, Sharkboy corre em segundo, Urdans corre em terceiro, Alvo Certo aparece em quarto, Roque Maior em quinto, Olimpia Election em sexto, em sétimo, sobrou o Ozone, oitavo, lá na grade fora corre em Guedes, na nula, colocação por dentro, corre Rissou o Atos, depois por dentro vai correndo o competidor Shop Tank, assim eles entram pela grande curva, Saem o Ape, tem um corpo inteiro em Guedes, que fez a diagonal, tomou de golpe a segunda colocação, Sharkboy corre em terceiro, Urdans por dentro em quarto, Alvo Certo em quinto, assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva, chegando e entram pela reta final do Grande Prêmio Estrada do Rio de Janeiro, é a primeira prova da tripe, escorou em Guedes, que cá por fora já dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, para Saem o Ape, correndo em segundo, Sharkboy corre em terceiro, em quarto, cá por fora, Gibson, vão cruzando a seta dos quatrocentos metros finais, em Guedes, que mantém dois, tem três, copos de vantagem, Gibson, cá por fora, ganhou o terreno, passou para segundo, Sowat para terceiro, vão cruzando até duzentos metros finais, em Guedes, que vai folgando progressivamente, três, quatro, cinco, seis, copos de vantagem, Sowat e Gibson lutam pela segunda colocação, firme e fácil na ponta em Guedes, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final em Guedes, Gibson, Sowat, Araquiri, Sussumo, Owosone e os demais, vamos aguardar o placar. Vitória espetacular de Engaging, pela baleja 15, Tchau, tchau.